A melhor hora do dia, arranqueadinhas de Rocket League Estamos de volta pessoal, já vamos Primeira partida do dia eu troquei de carro, olha que da hora Eu peguei o... mano, esse carro tem um nome bizarro Eu nunca vi ninguém usando ele É de verdade, eu nunca vi ninguém jogando bem Normalmente quem chama atenção jogando É a van grandona E o carrinho, aquele que tá ali, aquele que tá o do Willian ali Tipo a Ferrarizinha, né velho Esse carrinho aqui, mano, é difícil você ver gente jogando com ele E aí hoje eu decidi jogar exatamente por isso Porque eu nunca vi gente jogando E eu não tenho pinturas pra ele Então acho que é bom eu começar a liberar algumas coisinhas pro carrinho E a gente já vai chegar aqui, ó, tentando jogar essa bola na parede Ah, puta, joguei muito na parede Já tô jogando um pouco menos na parede Uou, deu pra dar uma atiradinha do cara ali Pegar um turbinho Bola jogada para lá, pessoal Estamos já começando aqui ranqueadinhas do dia Ah, eu não peguei aquele turbo ali de 100% Cara, eu não olhei, eu só passei por cima e acreditei que eu tinha pego, velho Que absurdo, que absurdo Acho que o cara foi mais rápido que eu lá Tem que se provavelmente me atrapalhou Aliás, tá demorando, hein, pro Rockets League ter um servidorzinho BR, hein, jovens Sai da frente, seus puto Boa, conseguimos ganhar essa tretinha aqui Bola jogada ali no meio novamente A gente vai tentar passar aqui por fora Manda o cruzamento, garoto, muito boa Foi pro gol, foi pro gol, não, o cara tirou, viado Meu time tá na pressão duas horas e leva o gol É bom, quem não faz tom, mano É a lei do futebol, jovens Mesmo do futebol com o carro Então, ó, esse carro aí que chama muita atenção O X-Tourados Sempre que você joga com ele Ou o cara joga muito bem ou muito mal, né Enfim, era só pra completar o raciocinado no começo do vídeo Ah, mano, olha isso Caralho, eu tô num bando, eu tô num bando escrotamente, jovens Excrotamente Vamos, chega com tudo Isso Ai, caralho Deu bem ruim Deu bem ruim mesmo Nossa senhora Tira essa bola daí, jovens Vamos tentar, vamos torcer pra bola sobrar aqui na frente Que quando a parede empilhar a primeira vez Ah, não, meu Deus Ainda contou pra mim esse toque Eu não tô entendendo mais nada dessa partida, na moral Na moralzinha mesmo, assim Ih, o cara vai tirar Não, não tirou Não tirou, calmou Pera aí, vamos esperar eles terem a chance O William deu aquele empurrãozinho Vamos, time Precisamos empatar, jovens Tá complicada aqui a coisa Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola Não, William, cacete Não faz isso, jovens Aí vocês dificultam a situação Calmou, pera Ih, caí Caraca, viu, mano Boa, bela chegada Snake saw Snake saw Ai, ai Ai, puta que pariu Ah, consegui Acho que foi gol, hein Acho que foi gol, hein, jovens Vamos tirar Filha da puta tirou ainda, velho É brincadeira isso Ah, não Esse é um contra-ataque ainda Me lasquei-me Aê, garoto Sobrou Calma Ai, ai Não deixa a galera bater Beleza, eu tô no gol Mas tô sem turbo Não adianta nada ficar aqui assim Beleza, consegui tirar pela paredezinha E errei a saída ali Ô, garoto Garoto patófis E a bola sobrou lá atrás Eu recuperei o turbo Vamos tentar dar mais uma arrancadzinha Caralho, péssima Não, mas foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Sai Sai da frente Sai, boa garoto Pro gol, time Foi boa E empatamos Um a um Tem alguém falando alguma coisa Foda-se Um a um, joga Olha, o Snake mandou uma porra Olha o Pando O Pando tentou tirar E se fudeu Empurrou a bola pro gol Lembra, pessoal Queria já desde já Agradecer o apoio de vocês Com a série de Rocket League Que tá fazendo um sucesso incrível Fudeu Deu bem ruim agora Sai daqui, amigo Consegui tirar o brother Na hora que ele ia bater Acho que eu ajudei Deu um pouquinho de sorte nessa, né Opa, opa, opa Opa, a bola tá vindo Não deixa Ih, galera Ih, galera Deu ruim, hein Deu bem ruim Boa, time Tiramos E eu queria agradecer o apoio de vocês E lembrar que se você quiser Continuar trazendo o Rocket League Não esqueça de avaliar aí o vídeo Deixando o seu joinha Pois é isso que me motiva A trazer mais e mais conteúdo Desse jogo incrível E que eu estou Ah Consegui bater na direção do gol, hein Ah, mas errei Caralho Ah, não Bosta Eu me antecipei, velho Esqueci Tinha que esperar a bola se movimentar um pouquinho mais Antes de chegar daquele jeito ali Que eu cheguei Ih, agora vai dar ruim, hein Time Agora vai dar ruim Ai, ai Ai, cacete Ah, consegui dar aquela batidinha Pra tirar ela do caminho Opa, acho que deu, hein Vai lá, William Pode bater, William Faz o seu, William Boa, garoto Boa, garoto William Ufa Eu prefiro que ele roube o meu gol Mas que a bola entre A gente virou pra cá Pra cá 2x1 Uma partidinha inicial Bem equilibrada, hein Senhores Boa, garoto William Muito bom Eu não sei se eu curti muito esse carro Estou estranhando Já Estou estranhando Pra ser bem honesto Estou estranhando Pronto, eu dei o first touch Do jeito que vocês ficam pedindo Eu sei fazer esse first touch Mas eu não gosto muito de fazer Porque normalmente eu não acerto o gol Ai Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não entra Não entra, errou Ele errou, beleza Ele não conseguiu alcançar a bola Ai, calma, moço Tem hora que os caras Vêm furiosos, né, mano Ah, consegui tirar ali Não deixei ela vir na direção do gol Vamos tirar de novo Boa, tira mais pra Não bate, não bate, amigo Não, amigo Não, amigo Sem centralizar a bola Ai, consegui dar aquela tiradinha de novo Só pro Dibri, só, né Calmou Deixa a bola reta ali Beleza Ela vai sobrar agora em algum momento A gente tem que aproveitar esse momento que ela sobrar Bola no meio de campo Pô Pro gol Do patifinho, jovens Não dá pra zerar, né, velho Tinha que esperar o momento certo Salvei Dei aquela conduzida na defesa E aí os brothers fizeram ela sobrar pra mim O William mandou um belíssimo passe O Snake já tinha passado, né Nem roubei o gol E fiz mais um O cara mandando sorrisada ali no chat Olha o Snake Soldier É isso aí, jovens Vamos sair com tudo aqui Precisa ruxar Peraí, deixa Opa, deu pro first test de novo Beleza Vamos lá, garota Snake Soldier Opa, opa, opa Aqui, ó Ai, eu queria fazer uma cycle Uma bicycle Uma bicicleta Peraí Enche o cu de turbo Porque essa aqui vai dar Boa Nossa, que tirada, jovem Que tirada linda Saiu no contra-ataque ainda loucamente Ali a gente vai tentar se posicionar meio que no meio Vai ser Ai, caralho Consegui dar o cycle que eu queria Não Não Pro gol Ok 10 segundos A gente pode recuar Tudo, né Vamos ver Vamos ver Olha o Pendel Mandou um great pass Porque foi eu que toquei Que filho da puta, né Que filho da puta Que tremendo filho da puta Tudo bem Vamos lá Eu tô no gol Eu vou ficar no gol Eu vou só dar aquela aceleradinha Ok, ok Vai, vai Boa, garoto Boa, garoto Belo contra-ataque A bola é nossa Dá até pra avançar Mas eu acho que eu vou ficar aqui atrás Por garantia, jovens Por garantia, eu vou ficar aqui, ó Deixa eles baterem Vitória, senhores Vitória, jovens Pois é É o seguinte MVP Ganhei uma bandeirinha nova Porque tem até um unicórnio E eu vejo vocês na próxima partida Bom, pessoal Voltamos Eu tinha esquecido Eu fiquei aqui mega concentrado na partida E esqueci completamente Que eu estou trabalhando Estou gravando Não somente me divertindo Esse que é o problema de trabalhar com diversão, né, jovens A gente esquece às vezes que Ai, ai Caralho Não, foi quase Esquece que a gente está trabalhando Eu fiquei aqui em silêncio Focadíssimo Pensando na estratégia que eu vou usar Eu adoro esse campo Caralho Gelei, jovens Gelei Opa, opa Ai, caralho Eu ia pegar um aerial ali Tão da hora, véi Tão da hora Os brothers já rebateram a bola pra frente Ela está sobrando lá Vai bater na parede E vai voltar pra nós Vai voltar pra... Ah, não Eu ia pegar agora aqui de first De first Calmou Deixa eu me posicionar Porque essa bola vai no gol Não, eles erraram Eles erraram Mas eles armaram o contra-ataque A gente vai tentar se posicionar bem aqui no meio A bola... A bola não é de ninguém ali Ok, ok Ficou perigosíssimo agora Tá, agora vamos tirar essa porra daqui Vai Vou Tive que tirar de qualquer jeito E vamos sair no contra-ataque agora Ah Consegui empurrar mais ou menos na direção do gol Ela vai sobrar aqui centralizado Espero que alguém tenha o turbo... Garoto Foi do meu time isso, véi Como isso? Centralizei novamente Uma belíssima batida lateral Pô, time Ai, filha da puta O cara me tirou do ângulo da bola ali, mano Calma que ainda existe esperança Ai, eu tentei pegar meio que da parede Ia ser lindo Ia ser lindo, jovem Se eu tivesse acertado, né Que eu não acertei Então não foi bonito Mas teria sido muito bom Vamos lá, gente Não vamos parar, não vamos parar Ai, caralho Eu errei aqui Não pude errar, véi Nossa senhora Sai daqui, você Explode aí, trouxão Ih, errei, rapá Eita, rapá Errei de novo Posiciona Consegui fazer o loop direitinho Antes de chegar no teto Chegar no teto é meio bosta Vamos lá Deixa essa bola sobrar Deixa, vai sobrar Vai sobrar pra nós Não, não vou deixar o brother Ai, eu ia bater no cara, véi Não, eu consegui ainda Alguém me jogou ali A bola rebateu Ai, na parede, caceta Ah, não Tiraram, tiraram, tiraram Calma, calma, calma Vamos posicionar bem aqui pra Toffs Ah Consegui ganhar o rebote Ela vai quicar ali no teto A gente vai ter que se posicionar de novo, mano Pera aí É melhor me posicionar direitinho nessa Ah, não Eu tava sem turbo Nossa, é que frustrante Você apertar o botão do turbo E ele voltar Mas calma que a bola ainda tá aqui No ataque pra gente Ah Não, não deu Calma, vai gente Vai dar um porradão Dá um porradão, brother Bola quicou Sobrou na parede Deu aquela quicadinha marota Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ah, consegui Dá aquela rebatidinha Só pra tirar do caminho Brother, vai pegar Minha nossa senhora Vai dar merda Vai dar merda Vai ser gol Não foi Ah, eu errei O Ariel, cacete Eu preciso treinar a Ariel de novo Sério Ah, consegui Nossa, que golaço que era pra fazer Já emenderam o voo aqui Olha isso Meu Deus Mano, mano, mano Que gol incrível Que gol foi, que incrível Puta que pariu Para tudo, jovens Meu Deus O que foi esse gol? O que foi esse gol? Nossa senhora, moleque louco Nossa senhora O moleque louco Tirei a bola muito errada Mas deu pra desviar ali E pedir o brother de finalizar Meu Deus Eu já posso parar por aqui, senhores Eu já posso parar por aqui Porque essa foi Incredible Incredible Ou errei, bosta Mas não vou parar não Ainda quero a vitória Foda-se que o gol foi incrível Porque os caras saíram no contra-ataque agora Vai dar merda Vai dar merda Deu merda Foda-se Eu fiz um gol Incrível Incrível Eu podia parar esse vídeo por aqui Mas não Porque a gente ainda vai ganhar Porque eles não vão tirar o valor do meu gol Só porque Nossa Você é louco, Cachoeira Você é louco, Cachoeira Você é louco, Cachoeira Ai, caceta Rebatida Acalmou Agora a bola veio pro nosso campo Ficou perigoso Ficou bem perigoso Não pode Não pode perder essas bolas fácil, time Ai, consegui tirar Caralho Vamos lá, jovens Vamos nos concentrar aqui Porque ficou sério Agora os caras estão vindo com tudo O meu time levantou a bola Ela bateu no teto Vai sobrar Mano 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 Calma, calma, calma Voltou Voltou, beleza Segura, time Segura, time Ai, meu Deus do céu Eu quero que essa bola sobe meio que no meio aqui Eu não vou ficar lá me socando pela bola também É isso que eu queria É isso que eu queria, jovens Ah, cacete lá Tem esse filho da puta Mano do céu Ai, ai Opa, calma Ih, peraí Vou ter que posicionar aqui Porque tá muito Eu tô embaixo Tá bola horrível Ficar naquele ângulo ali Ela vai sobrar pra mim Ah, não Caralho Calmou, time Calmou, time Um minuto sobrando Não pode tomar gol agora Senão a gente vai passar a perda até o final, véi O brother vai chegar com tudo ali Uma porrada Deixa eu me posicionar aqui Mais ou menos no gol Ih, deu merda, hein Ah, não Minha nossa Eu passei reto Eu errei Eu não podia ter errado ali Boa, time Caraca Ô, amigo Calma Tá na bola Caralho Tem uns caras que são meio blusão, né, jovens Parece eu Tá tirando Ah Eu não posso ficar errando a Ariel assim Cacete Puta Explodiu um amiguinho Vamos se posicionar aqui na direção do gol Tá com cara de Que vai dar merda isso aqui, viu Tá com bastante Ah, não Caralho Deve ter mirado nos caras, velho Nos caras Tira daí, filha da puta Não, time Deu muito ruim Deu muito ruim Os caras desvalorizaram o meu gol agora Porque eles ganharam Ah, olha ali, velho Caralho O cara tá com latence Pô, todo meu time tá com lag Olha que merda Caralho, viu, mano Ah, tô bem triste mesmo, viu, jovens Tô bem triste Porque eu achei que nessa aqui A gente ia conseguir vencer Eu dei o first touch Mas não adiantou nada Porque eu joguei nos caras É por isso que eu não gosto muito De dar esse first touch maluco Mas a única chance ali Era eu acertar um first touch caprichado Ah, galera Não deu, galera Valeu pelo meu gol Vamos combinar que a partida Valeu pelo meu gol A gente se esforçou Daí o sombreiro, finalmente Eu tava louco pra esse sombreiro Pessoal, terminamos por aqui Mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando aí o seu joinha O seu favorito Pois é isso que me faz trazer Mais e mais vídeos de Rocket League Esse jogo é incrível Esse jogo que eu amo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patóf Até a próxima E valeu